Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, exclusivo, JJ fala sobre Felipe Luiz no Mengão. Gabigol bate Ronaldo Fenômeno. Braz e Felipe Luiz se contradizem sobre o Brasileirão. Argentinos dizem que Dela Cruz está infeliz no Mengão. Então, piada gerada pelo gol do Galo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Suscrição é muito importante para que a gente faça o nome do Mengão cada vez maior aqui em Portugal. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você tenha aí notícias como essas hoje que eu vou trazer em total exclusividade para você no Brasil sobre o JJ, sobre o Dela Cruz. Então, se inscreva no canal e acione o sininho também, que é muito importante, além de deixar o like nesse vídeo. Galera, vou começar o vídeo de hoje falando do jogo de ontem e vou falar para você, pode anotar, Flamengo é campeão da Copa do Brasil de 2024. Muita gente ontem dizendo que, em função do gol do Allan Kardec, que o jogo está em aberto. Não tem nada aberto, amigo. Não tem nada aberto. Eu fico impressionado aí como as pessoas acabam se influenciando pelo que acontece no jogo. O gol no final do Atlético Mineiro foi um gol de honra. Numa falha de quem pode falhar, que é o Léo Ortiz, que joga um bolão. É um gol quase de consolação para o Atlético Mineiro. Muita gente diz, ah, esse gol agora pode trazer alguma coisa. Não vai trazer absolutamente nada para o Atlético, meus amigos. Aliás, esse sentimento só fica porque o gol foi no final. Se fosse ao contrário, imagine que o Atlético, naquela falha do Gonçalo Plata, o Hulk tivesse feito 1x0 e depois o Flamengo tivesse feito os três gols. Começasse de 1x0, o jogo fosse uma virada, que o Flamengo ganhasse por 3x1. Ninguém estaria falando que está em aberto, meu amigo. Não está em aberto, mas temos o Felipe Luiz, que hoje, com sete jogos, já se mostra um forte candidato de ser o melhor treinador do Brasil. Essa que é a verdade. Em sete jogos. Olha que eu cornetei ontem a escalação do Gonçalo Plata. E ele foi, apesar de jogar mal tecnicamente, ele foi fundamental para segurar o lado esquerdo do galo com o Guilherme Arana, que praticamente não se viu em função da marcação do Gonçalo Plata em cima ali, do lado esquerdo do galo. O Flamengo ganhou de 3x1, meus amigos. E só uma coisa muito fora do comum tirará o título do Flamengo em Belo Horizonte. A grande verdade é essa, né? A imprensa, de certa forma, joga. Os torcedores do galo ficaram cantando. Ah, eu acredito. Não, é muito difícil. A não ser que aconteça alguma coisa muito sobrenatural durante essa semana. A grande verdade é que o Flamengo é franco favorito, franco favorito. E está com uma mão e meia na taça. Só o milagre vai fazer o Atlético reverter essa situação. Você já viu reversões, em alguns momentos, né? De jogos assim, quando existia uma superioridade técnica muito grande ou de momento muito grande de um time perante o outro. Ou quando um time ganha de 2x0, mas está em crise. Por exemplo, o Flamengo ganhou na final do Carioca de 2023 de 2x0 do Fluminense. Uma cagada. E depois, a realidade se mostrou ali naquele momento horroroso com o Vitor Pereira do Flamengo tomar um 4x1. O Flamengo não vai perder. O Flamengo está em ascensão na mão do Felipe Luiz. Então, assim, eu já me considero campeão. E o Felipe Luiz talvez tenha sido a maior e melhor escolha dos dirigentes do Flamengo em termos de treinador. Essa diretoria que errou tanto, 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 ao longo dos anos na contratação de treinadores, acabou acertando. Por isso eu considero uma piada, né? Ah, o jogo não é aberto, o Flamengo é campeão. Em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo já é campeão. O Atlético não vai conseguir, tendo que fazer 2x0. Uma coisa é você criar 2x0 naturalmente. Com a pressão de fazer 2x0, ele pode até fazer. Mas o Flamengo não fazer gol no Atlético? Lá é muito difícil. Lembrando, né? Na estreia de Flamengo e Atlético, no novo estádio deles, nós ganhamos de 4x2. E poderia ser de 6x0, se não fosse o juiz roubando ali 2 pênaltis. Um em cima do Pulgar, outro em cima do Pedro. Então, assim, acabou, meus amigos. O Flamengo já é campeão. O Flamengo já é campeão. Eu me... Não é o Flamengo, dizendo. É um influenciador do Flamengo, aqui pequenininho de Portugal. Eu, pra mim, já acabou. Eu, só num grande desastre, o Flamengo perderia esse título, meus amigos. E, em relação ao jogo com o Cruzeiro, tem um jogo com o Cruzeiro no Brasileiro. O Brasileiro não vale mais nada. Eu já, há muito tempo, eu vim falando pra vocês. O Brasileiro, agora, é praticamente um torneio amistoso. Braz e Felipe Luiz acabaram se contradizendo ontem no final do jogo. Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse, Olha, no Flamengo não dá pra poupar, a gente tá com o elenco muito reduzido. Não vai dar pra poupar. Não vejo aí muito como poupar contra o Cruzeiro. Eu vou pensar sobre o jogo contra o Cruzeiro. E depois eu penso aí no jogo contra o Atlético. Já o Braz deu outra declaração. Ele disse o seguinte. Com certeza, a escalação de quarta-feira será visando a final contra o Atlético Mineiro no domingo. É claro que eu não conversei com o Felipe Luiz. E quem manda é ele. Mas ele é sabedor da importância do jogo de domingo. E mais que isso, o Flamengo tem essa vantagem que é boa, mas absolutamente nada, afirmou o VP. A gente joga contra a força, a história da torcida do Atlético Mineiro. E isso tem que ser respeitado e considerado. E o departamento de futebol do Flamengo, todos os jogadores, roupeiro e qualquer um, está respeitando e respeitando muito o Atlético Mineiro. Tá certo, o Marcos Braz. Esse tem que ser o discurso pra imprensa, realmente, de muito respeito ao Atlético Mineiro, obviamente. Respeita o adversário. Diferente do que foi o goleiro Everson, que disse que já estamos na final e já somos campeões. Do que ele disse na classificação contra o Vasco. Ele disse isso, que independente de quem era, já era campeão. Tá aí. Não vai ser campeão. Quem vai ser campeão é o Flamengo. Obviamente, o Felipe Luiz tem aí, entre aspas, a conivência aí da diretoria do Flamengo, de colocar um time misto. Acho que tem que colocar um time misto mesmo, quanto por zero. Brasileirão não vale absolutamente nada. É só você saber fazer conta. O Tite já tinha eliminado o Flamengo do Brasileirão há muito tempo. Então, é botar time misto mesmo aí contra o Cruzeiro e se preparar pra fazer um bom jogo contra o Atlético e ganhar o título e terminar o ano do Flamengo com o título da Copa do Brasil e com passaporte pro Felipe Luiz ser o técnico do Flamengo em 2025. Porque ele já tem mostrado, ontem a escalação do Flamengo mostra, e com pouquíssimo tempo na função, ele já é um dos maiores, daqui a pouco vai ser considerado o maior treinador do Brasil, não tenho a menor sombra de dúvidas. Meus amigos, os argentinos dizem que Dela Cruz não está feliz no Mengão e que Galhardo tentará se aproximar e trazer o Dela Cruz de volta ao River Plate. É isso aí. E não sou eu que estou dizendo, são os argentinos. Marcelo Galhardo já atua no mercado de transferências aonde procura novos jogadores. É o que diz o jornal, é o craque deportivo. Dela Cruz não está bem no Flamengo e não veria mal em um retorno ao River. As pessoas que o dirigem não descartam essa pessoa de possibilidade, mas dizem que a saída dele da seleção brasileira é uma fortuna, porque pagaram muito caro por isso. Ou seja, segundo ali o jornalista argentino Elan Cartilho, diz que Dela Cruz não está feliz no Flamengo. Porém, se o River quiser ele de volta, terá que pagar um valor enorme. Inclusive, o River já estuda uma oferta de 10 milhões de dólares para tirar o jogador do Flamengo. O Flamengo pagou 16. Acha que por 10 milhões de dólares o Flamengo venderia o Dela Cruz? Não vai vender, meus amigos. Não tem como. Mas, enfim, eu estou trazendo a notícia aqui. Esse é o meu papel. Trazer a notícia que sai na Argentina para vocês ficarem sabendo. E os haters do Gabigol, hein? Ai, meu Deus do céu! Eu não queria estar na pele da reiterada do Gabigol. O Gabigol ontem ultrapassou uma marca de um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. É isso mesmo. O Gabigol passa a ter 17 gols em finais. Predestinado. Predestinado. E ele passa com esses dois gols, nada mais, nada menos, como nomes que já estão consolidados na história do futebol mundial, como Puskas com 15 e Ronaldo Fenômeno 16. Ou seja, Gabriel Barbosa pelos números é mais decisivo do que Ronaldo Fenômeno. E você, hater do Gabigol? Escreva aqui. Escreva aqui nos comentários. Eu quero ver você, hater do Gabigol, que se diz rubro-negro. Escreva aqui nos comentários, então. Está feliz ou está Tistinho com os dois gols do Gabriel na final? Tem que respeitar a história do Gabriel. Tem que respeitar. Não adianta aí os moadinhas que agora acham que o torcedor tem que xingar ídolo. Isso é uma nova novidade da internet. Torcedor tem que xingar ídolo, porque ele não quer o Flamengo sendo campeão dessa forma. O Flamengo vai ser campeão novamente com o gol do Gabigol. E, para vocês, hater, Gabigol realmente passou por uma fase muito difícil esse ano, em função do Tite não dar oportunidade. Se descuidou. E estava já aos poucos, enquanto vocês gritavam, voltando à forma. E agora, me parece que está na melhor forma e até o final do ano vai marcar muito mais para o desespero de vocês, meus amigos. Quem é Flamengo, quem é Flamengo, pode se desescrever, pode se inscrever. Tem que respeitar a história do Gabigol. Falando em respeitar a história, meus amigos, sabe quem falou ontem sobre Felipe Luiz no Mengão? É isso mesmo, meus amigos. Quem falou ontem foi o Jorge Jesus. Na conferência de imprensa, antes do jogo, da Champions Asiática, ele foi perguntado e falou sobre o Jorge Jesus. Sobre Felipe Luiz, foi meu jogador, como disse bem. Não digo que todos os dias falo com ele, mas antes dele ser treinador do Flamengo, falávamos muito. E continuo a falar muito com ele. Estou muito orgulhoso pelo trabalho que ele vem realizando no Flamengo. Ou seja, meus amigos, o nosso novo Mr. Felipe Luiz tem a benção aí do Mr. Jorge Jesus. E com certeza absoluta, dizendo publicamente essas palavras, dá a sua benção. E com certeza absoluta, como eu disse para vocês aqui no canal, antes do primeiro jogo do Felipe Luiz, o Felipe Luiz será um dos melhores treinadores do Brasil e, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador do Flamengo desde a vinda de Jesus. E você, meu amigo, está gostando do Filipinho como treinador do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.